Estamos felizes, os projetos que nós desembolsamos até agora já estão a gerar impactos. As empresas não despediram trabalhadores, algumas contrataram nova força de trabalho, estão a trabalhar, estão a funcionar. Infelizmente, esperávamos que a Covid em 2021 abrandasse, mas piorou. O que levanta outro problema, alguns proponentes que era suposto começarem já a pagar em breve, estão a enfrentar dificuldades, mas isso não é problema, porque a crise prevalece, nós vamos ter que fazer algumas reestruturações.